Falamos direto da Polícia Judiciária Civil do município de São José do Rio Claro em entrevista exclusiva com o novo delegado de Polícia Judiciária Civil aqui do município Dr. Helber Batista Franco, que falou dos procedimentos adotados daqui pra frente e das investigações desses assassinatos que estão acontecendo aqui no município de São José do Rio Claro Estamos chegando, encontramos uma delegacia com bastante procedimentos O movimento é considerado Temos que trabalhar com essa filosofia, mas também temos que termos aqui a contrapartida Temos apenas quatro investigadores, dois escrivães e a demanda é muito grande, além de termos que acumular ainda mais dois municípios A extensão territorial geográfica é bastante grande e por outro lado dificultosa para chegar até os locais onde ocorrem delitos e só ressaltando ocorrem delitos de toda a natureza, não só contra a pessoa, mas contra a vida contra o meio ambiente e outros de naturezas diversas Então dificulta sim o trabalho, mas isso também não é empecilho para que não chegamos a um resultado bom e uma resposta pronta para a sociedade A sociedade merece uma resposta autêntica e é o que estão todos nós tentando fazer Qual a maior ocorrência que o senhor já recebeu aqui? Já se tratando que o tráfico também tem sido um problema constante aqui no município de São José do Rio Claro O tráfico doméstico principalmente hoje não é só São José do Rio Claro É todo o Brasil como todo mundo e principalmente nesses municípios mais longínquos trata-se de um problema endêmico em que ocorre em todas as cidades Mas estamos trabalhando também junto com o sistema de inteligência não só em São José do Rio Claro, mas fazendo um geoprocessamento em todo o estado para saber quais são os municípios que são usados como rotas e os outros que são apenas consumidores que usam rotas diversas para ser abastecido O caso de São José do Rio Claro ainda não temos um diagnóstico preciso se se trata de rota ou se trata de um comércio doméstico de consumo de drogas Mas isso está sendo planejado, trabalhado e assim que tiver uma resposta precisa vamos definir um método de trabalho em conjunto com a polícia militar e outros órgãos do segmento da sociedade, judiciário, promotoria de justiça, defensoria para que possamos trazer também um resultado pelo menos satisfatório